Sejam bem-vindos à experiência 360 graus com o novo Jeep Compass 2017. Meu nome é Ricardo Dilser, eu sou assessor técnico da marca Pranérica Latina e quero que vocês descubram comigo vários atributos tecnológicos. O primeiro deles aqui, ó, partida remota à distância. O motor está funcionando fora do carro, mas vocês vão conhecer muito mais aqui, compartilhando com a gente essa experiência de 360 graus. Vamos junto, vem cá! Sabe por que a partida foi dada fora do carro através do controle remoto? Exatamente para controlar aqui, ó, temperatura interna. Lá fora está calorzão, tinha programado já a temperatura do ar-condicionado, 21 graus para o meu lado. Dual Zone, 20 graus para o lado do passageiro, regula independente. E, importante também, o novo Jeep Compass 2017 é super completo em relação à gama. Tem motor flex 2.0 com câmbio automático de 6 marchas e tração 4x2. Que é valentia, tem motor turbo diesel, 170 cavalos, transmissão automática de 9 marchas e tração nas 4 rodas. Levanta o volume aí, olha só que bacana, ruído interno. É um dos menores ruídos internos da categoria, em qualquer das versões, ok? Seja na flex, seja na diesel. Agora, interessante demais, são os filtros tecnológicos exclusivos dessa versão aqui no segmento. E o que eu quero mostrar para vocês agora, que é super interessante, cruz e conto adaptativo. Regulamos a velocidade aqui. E ele está mantendo a velocidade com o carro na frente, ok? Vou até tirar o pé aqui do acelerador e do freio para vocês verem como é que ele funciona. Ele está mantendo a distância em relação ao carro da frente. O carro da frente está freando, olha lá. Ele vai frear sozinho. Parou, não estou fazendo nada. O carro da frente saiu. E ele vai voltar para a velocidade dele, mantendo uma distância segura do carro que está na frente. Vamos fazer de novo. Olha lá, o carro da frente está freando. Chegou a parar por completo. O carro da frente saiu. Ele vai voltar na velocidade, ok? Comodidade, conforto, mas acima de tudo, muita segurança. Poucas pessoas sabem, mas eu odeio fazer manobra, procurar vaga. Baliza, então, nem se fala. Parque a system ligado. E ele vai fazer tudo isso para a gente. Vi que tem uma vaga lá. Deixa ele me indicar. Encontrou. Tire as mãos do volante. Engate a ré. Liguei a seta. Sinalizando a manobra. Ele está fazendo tudo sozinho, olha lá. Gire a sua câmera aí, ó. Minhas mãos estão fora do volante. Ele está manobrando o carro sozinho. Estou só controlando a velocidade e seguindo as orientações do painel aqui. Stop. Mude para o D. Carro estacionado. Na vaga. Certinho. Melhor que muito marmanjo aí. Que se gaba de fazer uma boa baliza. Jeep Compass fazendo tudo isso sozinho para você. Na estrada com o novo Jeep Compass 2017. Novos lugares, novas conquistas. Lugares onde somente um Jeep pode te levar. Mas olha só que interessante. A gente está com o cruz de conta adaptativo ligado. Ele está mantendo a distância do carro da frente. Se o carro da frente diminuir, ele vai diminuir também. E tem um outro sistema que é muito interessante em relação à segurança. Tirei a mão do volante. Ele está lendo as faixas da estrada. Ó. Indicou para colocar a mão no volante. E deu uma resposta em relação à mudança de trajetória que o carro fez. Porque eu não liguei a seta. Ok? E ele conseguiu, através de um radar e de uma câmera estrategicamente posicionado aqui no veículo. Ler essa diferença que eu estava, né? Zanzando pela pista. E já indicou, ok? Que tinha alguma coisa errada. Pediu. Ó lá. Pediu para colocar a mão no volante. Está freando o carro sozinho. Tá? Tudo isso é tecnologia ligada à segurança, ligada ao conforto, ligada à comodidade. Ok? Interessante também. Porque não é só a nossa segurança. Mas a segurança dos outros que estão ao redor. Novo Jeep Compass 2017. Para saber ainda mais, acesse o nosso site. Visite as nossas redes sociais. Acompanhe. E curta.